E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet. O título diz aí, se não me engano, vai ser JTAC. Todos nós sabemos que o JTAC funciona 100% só lá no A10. Quando você coloca F-18, Sea Hauer e outras aeronaves que usam o JTAC, a coisa fica complicada. No meu caso é o F-18, o AV-8B Sea Hauer e o F-16. Desses três, parece que o único que está, vamos dizer assim, aceitável agora é o F-18. O pessoal e o Matt Egnad disponibilizou há alguns meses aí atrás uma nova função no painel do F-18 para a gente travar alvos através de grid, ou seja, grade de comunicação. Agora sim, o F-18 é capaz de inserir um waypoint ou as coordenadas no alvo no formato MGRS, Military Grid References System. Ao editar as coordenadas da grade, as zonas da grade são mostradas no DDI direito no formato de grade de identificação de quadrado, que é uma exibição ao norte de quadrados de grade em torno da sua posição atual. Você sabe como é que é tradução aqui no Google, né? Mas praticamente é isso. Por isso vamos pegar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil. É, vamos nos manuals. Eu vou passar a parte teórica aqui e depois vamos fazer um teste lá dentro do editor. Esse aqui é o manual mais atualizado do F-18 que fala sobre as coordenadas de grid. Isso aqui é aquela introdução. Aqui ele mostra o formato da grade, que é o que vocês vão ver lá na tela do DDI, né? E aqui ele faz um exemplo do procedimento, né? E essa tela tem que estar em só, tem que estar selecionada com diamante aqui, né? E aqui termina aqui, é só isso. DCS tem isso. Mas nós temos esse outro manual que tem na rede aí, que fica mais fácil para nós. Deixa eu mostrar... Peraí. Deixa eu mostrar... Cadê você? Ah, tá aqui. Esse aqui é o mapa lá do Golfo Pérsico, onde o... Desculpa. Esse aqui é o mapa do Golfo Pérsico, onde o PDF ele te dá o exemplo, né? Se eu não me engano... Peraí. Peraí, peraí, peraí. O exemplo lá, ele mostra o seguinte. A aeronave está na grade... Peraí, peraí. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, lembrei. A aeronave está na grade CQ... E o alvo está na grade DQ. Está bem do lado, né? Mais fácil que isso, é impossível. Se você observar lá no... Deixa eu voltar lá. Se você observar na grade aqui no DDI, o F18 sempre está aqui no meio, né? Então, ele tem uma, duas, três... Três grade para cima, três grade para baixo, para a esquerda, para a direita. Na seguinte ordem, norte, sul, leste e oeste. É, pessoal, lembra das aulinhas de geografia aí. Aqui temos, nessa posição, o nordeste, o sudeste, sudoeste e o noroeste. Quando, quando... Deixa eu voltar lá. Quando, é... Quando o JTAC te passa uma grade onde está fora daquela tela ali, você vai até deslocar o TDC para fora dela, dar um TMS para selecionar baseada nas coordenadas que ele deu. Se eu não me engano, tem até um exemplo lá dessa grade aqui. Eu acho que é essa aqui, ó. Observe que tem... Eu estou aqui, uma, duas, três. Então, isso aqui está fora da área de visão lá. Nós vamos trabalhar com um exemplo que está mostrando lá. Depois eu mostro esse aqui. Era só para adiantar ali. Aqui, ó. Eu estou na grade... Ele deu as coordenadas. Deixa eu ver esse exemplo aqui. As coordenadas que ele deu foi... DQ083998. Bora lá. É... Você vai acessar a página HSI. Vai lá no UFC. E vai clicar em data. Data, é... Depois eu vou mostrar bonitinho lá dentro. Lá no painel UFC vai aparecer essa... Essa informação aqui. A princípio, o grid deve estar selecionado. Se não tiver, você seleciona. Quando você selecionar o grid, vai cair para essa página aqui, ó. Ela tem de estar em SOI. Você vai deslocar o TDC para a grade que ele mostrou. No caso, isso aqui é DQ. Que é essa aqui do lado. Vamos passar para o próximo. Aqui. Você seleciona ele. E vai cair para essa grade aqui. Eu fiz o contrário, né. Vai no grid e coloca diretamente as coordenadas. Incluindo o zero. Depois que você colocar as coordenadas, não esquece de colocar a elevação. Que lá o JTA-C também deu a elevação. Se você não colocar a elevação, o seu A-point vai ficar suspenso no ar. Quando você colocar o sensor lá no solo, ele não vai bater. Você copiou? Deu para entender aí, pessoal? Eu vou mostrar lá dentro da aeronave bonitinho para vocês entenderem. Deixa eu ver o que mais que tem. Aqui, o exemplo que eu estava mostrando. Eu estou aqui na quadra CQ e o JTA-C me deu as coordenadas na grade FT. Foi o que eu mostrei lá para facilitar a minha vida. Eu estou na grade CQ. Isso aqui é outro exemplo, viu, pessoal? E o JTA-C me deu na grade FT. Então, eu tenho uma, duas, três. Essa grade aqui está fora do painel lá do DDI, né. O que vai acontecer? No caso ali é nordeste, né. É o exemplo, viu, pessoal? Você vai deslocar o sensor para essa área aqui e vai dar um TMS. Aqui, ó. Você desloca ele para cá, dá um TMS. Aí a grade fica visível, FT. Então, uma, duas, três, quatro. Agora ela está visível, entendeu? Baseado nisso, vamos entrar lá no... Eu acho que deu para passar por tudo, né. Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu mostrei, dei um exemplo, peguei as coordenadas. Acho que eu mostrei tudo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, é. Cada grade dessa aqui, ela tem 54, acho que tem 54 milhas. Então, é 54, mais 54, mais 54. Geralmente, geralmente, ele vai dar sempre a posição do meio. Geralmente, sempre vai dar a posição do meio quando começar a missão, né. Já não sei. Quando você criar ou começar a sua missão, você vai saber. Então, a distância é grande. São mais de 130 milhas, se estiver fora da grade. O JTAC, geralmente, não vai estar muito longe. Senão, não tem comunicação com rádio. Deu para copiar? Se não me engano, tem até um vídeo meu que esse dia eu estava fazendo um lançamento da GBU24 e o rádio estava cheando. Por isso, procura no meu canal aí. Se já tem alguns vídeos postados da GBU24, eu estou me comunicando com o JTAC e a distância está mais ou menos essa. E o rádio está cheando por causa da distância. Então, se você estiver na grade CQ, vamos dar um exemplo bem hipotético aqui. O JTAC não vai estar na grade TR, que é lá no final do mapa. Geralmente, isso não é possível ou não é normal, né. Por isso, vamos carregar a missão aqui para ver como é que nós vamos nos sair lá dentro. Por isso, acompanhe aí. E aí, galera, já estamos aqui dentro da missão. A aeronave está em pausa ali. É só para mostrar para vocês. Aqui, eu estou na grade DT. Há um mouse aqui. Eu estou na grade DT. E o nosso alvo está na grade BS. Se não me engano, que distância? Eu estou a mais ou menos 120 milhas do alvo. Vamos entrar lá dentro para eu mostrar para vocês a configuração. Beleza, já está configurado aqui para dar a volta. Vamos lá. Primeira coisa, vamos ver o nosso ZayPont de navegação. Eu vou ter de trocar um, lembre-se bem. Eu não vou criar, senão eu vou ter de fazer dois serviços aqui, pessoal. Vamos aqui no mapa. Vamos mostrar o nosso ZayPont de navegação. Vamos reduzir aqui. Opa, op. Vai que você consegue. Beleza, eu estou no ZayPont 0. Tem o ZayPont 1 e tem outros ZayPont aqui que não dá para ver que está fora da escala. Eu vou transferir aqui para o ZayPont 1. ZayPont 1. Que agora... Opa, quer dizer? Ah é, tem que selecionar. Desculpa aí, pessoal. Mané. O ZayPont 1 está mais ou menos 100 milhas de mim agora. Agora, né, pessoal? É ele que eu vou substituir para criar o ZayPont em cima do alvo. Espera aí, deixa eu mostrar os caras, senão não tem graça. Espera aí. Ah, tem um saudadinho aqui. Deixa eu ver o que mais. Ah, tá. Isso aqui é um pedaço de uma missão que eu aproveitei para ganhar tempo. O nosso alvo vai ser esse APC, uma espécie de jipim, né? Eles estão aqui na capoeira, achando que estão protegidos, como todo terrorista, né? Acho que está escondidinho, beleza. Aqui, ó. Olha a noite que nós estamos aqui camuflados. De oi nos caras, pera aí. Cadê? Cadê? Ah, eles aqui. Pera aí, eu vou fazer com mão, isso fica melhor. Pera aí, olha isso aqui. Acho que está de boa. Está escondidinho. Mas está ali, na moita, observando eles. Pera aí, seus malas. Pera aí que eu vou mostrar para vocês como é que é a realidade da vida. Eu ia colocar um JTAC aqui, mas eu aproveitei essa missão aqui. Então, olha lá, ó. Ele está com linha direta lá para o alvo. Que isso aqui é uma missão de laser, então ele está com linha direta. Pegou? É, deixa eu sair da pausa aqui. Estou na pausa ou não estou? Estou. Beleza, saí da pausa. Vamos começar com o básico, o rádio. No meu caso aqui, a frequência... Frequência 133. Como a aeronave já está no ar, algumas coisas já estão ligadas aqui, pessoal. Vamos trabalhar agora. JTAC. Pera aí. Só reduzir isso aqui. Ih, o sol está batendo aqui, filho. Espero que não me atrapalhe na hora de inserir as coordenadas. Mas aqui é... É a Síria, né? O que não falta aqui é sol. Bora lá. Vamos dar um tempo dele de... Eu não vou gastar 15 minutos. Vamos dar nem 30, porque eu vou ter de cortar o vídeo aqui até chegar lá no álbum. Vamos pedir 30 minutos para ele. Vamos falar... Vou falar para ele que eu tenho tempo disponível de 30 minutos. Hehe. Bora lá. Badger 1-1. This is 4-1-1. Aqui é aquele relatório básico. Olha lá. Ele está falando que eu estou na grade DU. Ixi, já estou na grade DU. Pera aí. Aqui, ó. Onde eu estou? Estou na grade DU. Então, eu estou na grade DU. 8, 6, 0, 4, 22 mil pés. E o meu armamento é a GBU-12. E o canhão tem 600 cartuchos. E tenho disponível para ele 30 minutos. Bora lá. Deixa ele terminar de falar ali. 1-FA-18. Delta, uniforme, 8-6-0. Na verdade, não é ele. É eu que estou fazendo um relatório para o JTAC. É eu que estou dando essa informação. E aí, ele vai responder. Espera aí. Deixa eu terminar de falar. Geralmente, demora um pouquinho para responder. Viu, pessoal? É tipo EFET-2, 9 linhas. EFET-2, geralmente, é quando ele está muito perto. Viu, para quem não sabe. Vamos responder para ele. É, tem essas coisas aqui também. Vamos perguntar ele de novo. Vamos dar uma pausinha aqui, que é isso que é muito importante. Aqui tem algumas informações que eu preciso. Elevação do alvo, 3 em 500, em pés. O nosso alvo é um APC, que é aquele jipim que eu mostrei para vocês lá. As coordenadas são BS, aqui não tem o zero. Lá no Golfo Péssico já tinha. Aqui é na Síria. BS, 8-7-7-4-7-4. Ele vai marcar com fumaça. Temos um amigo a mil pés a sul. E temos de nos aproximar pelo oeste. Mas o objetivo aqui do vídeo não é eu chegar lá e acertar o alvo. É só mostrar como se configura a grade. Deixa ele terminar ali. 1, 2, 3, NA, 3, 500, 8, MSL, APC, Bravo, Sierra, 8, 7, 7, 4, 7, 4. Marked by Willipete, 0, South, 1,000, Meters, Troops in Contact, Egress, East. É, comunicação aqui não é o forte do DCS não. Todo mundo sabe, né? Ou seja, ele mandou usar o canhão. Ele mandou usar o canhão. Ele disse que ia marcar com fumaça, né? 3,500, Bravo, Sierra, 8, 7, 7, 4, 7, 4. Olha lá as coordenadas. Altitude e coordenadas. Remag correto. Report IP inbound. Beleza, beleza. Agora vamos configurar aqui agora. Lembre-se bem, eu vou trocar esse A-Point 1 meu aqui do meu sistema de navegação e vou jogar ele com as coordenadas lá em cima do alvo. O objetivo do vídeo é só esse aqui, pessoal. Isso aqui tem que estar ligado e o modo G tem que estar ligado. Deixa eu ver aqui. Vou aproveitar e configurar isso aqui. Só pegar isso aqui. Eu não vou usar armamento. É só para ficar preparado aqui, pessoal. RDI, beleza. O resto aqui não importa porque isso aqui é só para perfume, como diz o outro. Beleza, beleza, beleza. Já selecionei o armamento. Vai. Você tem que estar ligado. A página aqui já está selecionada. Vamos mudar o nosso sensor lá para o solo? Não. Vamos mudar aqui. Espera aí. Eu quero essa página aqui. Essa aqui. HSI. Vamos colocar a palavra data. Aqui. Carrega esse aqui, né? Carregou esse aqui, você vê em UFC. Beleza. Já clica aqui em grid. Selecionado. Já cai para cá. Qual é a quadra que ele falou? BS. Com TDC. Com essa página em só, desloca o TDC para cá aqui. BS. E dá um TMS nela. Até ficar um risquinho lá debaixo dela. Aguarda um instante. Carregou para cá de novo, né? Aqui grid. Já está selecionado. Coloca as coordenadas. No meu caso é 8. 7, 7, 4, 7, 4. Deixa eu conferir aqui. 8, 7, 7, 4, 7, 4. Dá ENTER. A ela aqui, ó. Copiou, Faria? Já vem aqui em elevação. Não esquece. E coloca. No meu caso aqui é elevação muito alta. Então você tem que colocar o sensor lá no solo. No caso é 3,500. E dá ENTER. Elevação e as coordenadas. Copiou, Faria? Coloca o sensor lá no solo. Beleza. Vai direto para lá. Aqui. Coordenadas BS. Vamos tirar esse daqui. Espera aí. SA. Olha lá. Selecionado. Já mudou o waypoint. Vamos deixar o HS. Olha lá, ó. A distância. 136 milhas. Vamos virar para lá. O objetivo aqui é só mostrar que o trem funciona, viu, pessoal? Estamos a 137 milhas do alvo. Vai demorar um pouquinho, né? Vou dar uma cortada no vídeo aqui. Só aprumar para o rumo lá. Beleza, beleza. Já estamos próximos do alvo ali. Fala uma coisa. Esquece essa configuração aqui. E... Porque ela está travada na GBU-12. Lembre-se que bem. Que ele falou que era para eu usar o canhão. Isso aqui é só para eu mostrar para vocês. Que o sensor vai para onde a gente quer, viu? Vamos continuar aqui no rádio. Lembre-se bem. Ele mandou usar o canhão. Então ele vai marcar com fumaça. Vamos lá. Vamos andar o sensor para lá. Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar o freio. H, esse aí, para cá. E o fio para cá. Beleza. Vamos selecionar isso aqui. Aqui está tudo ok. Deixa eu ver aqui. Lembre-se bem. A gente está em SOI. Vamos dar um zoom aqui. Beleza. Vamos dar outro zoom. Olha o alvo lá. Lembre-se bem. O alvo que ele falou é esse cara aqui. Olha aí. Vamos dar um zoom. Olha lá. Olha lá o jipinho lá. A única coisa que tem naquele ponto ali é esse cara ali. Quando estiver mais próximo, ele vai falar que vai marcar com fumaça. Bem pertinho ali, viu? Vou até tirar o zoom aqui. Beleza. Espera aí. Só chegar mais perto ali, pessoal. Olha aí. O que eu falei? Espera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ele vai marcar com fumaça. Falou que está marcando com fumaça. Vamos dar uma confirmação. Contacta a marca. From the mark, southwest, 500 metros. Aqui a fumaça aqui. Essa manchinha aqui é a fumaça. O que ele está falando? Sudoeste, 500 metros. Marca da... Sudoeste, 500 metros. Vamos dar um zoom aqui. Não, não dá. Nesse aqui não dá. Só nesse aqui que dá. Vamos dar um zoom. Sudoeste, 500 metros. 77 metros. É mais ou menos isso. Eu acho. O único álbum que ele falou que tinha ali. Deu para pegar aí, pessoal? Essa é a ideia da grade aqui com JTAC. Tirando o A10, o F18 é o único que funciona 100% com JTAC. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Principalmente, não esquece de dar o joinha não. Sabe como é que é o YouTube, né? Os caras gostam de cobrar da gente. E olha que nem ganho para fazer isso. Espero que o vídeo tenha sido útil. Valeu. Fui. E olha que nem ganho para fazer isso.